Hoje nós vamos falar sobre 5 segredos do Atem Mini. Segredos aplicáveis a todos os modelos, mas são segredinhos muito úteis para você que tem ou pretende adquirir o seu Atem Mini. Eu estou aqui exatamente com o Atem Mini, o modelo mais simples de todos e tudo vai funcionar aqui. Então, se você curtiu o conteúdo e ainda não está inscrito no canal, aproveita, se inscreva no canal, ative notificações que o conteúdo vem agora. Muito bem, eu sou o Marcos da Sigma e a ideia é falar sobre Atem Mini. Primeira coisa, a função Restore. Muita gente desconhece que ele tem uma função Restore, ou seja, você pode configurar todo o seu Media Player, você pode configurar todo o seu Atem e salvar esta situação, salvar esse ponto para restaurar depois. Isso é muito útil, você pode ter 2, 3, 5 programas diferentes, cada um com o seu GC, cada um com as suas customizações salvas e basta chamar na hora. Então, como que faz isso? Olha só, vou partir aqui do software do Atem, vamos partir do software do Atem e mostrar para vocês, é muito simples, você dá aqui, File, Save. Vou colocar até na área de trabalho aqui, configuração 1, dá um Salvar. Olha só o que ele salva, gente. Tudo, todos os seus Mixed Effects, toda a situação que você tem aqui para ser restaurado. Eu posso ter N situações, que nem aqui, ele salvou com esse fundo, aqui eu poderia ter mais GCs, eu poderia ter uma série de outras coisas e ele salvaria tudo. E quando necessário, eu posso ter mais, obviamente, mais do que um, posso ter mais do que um arquivo desse e aí é só dar um File, Restore. E chamar quando precisar e dar mais um Restore. Incrível, mas essa simples dica é absurdamente útil no seu dia a dia, para qualquer modelo de Atem. Agora, falando dos Atem Mini, eu estou aqui com o meu, observem que só está acendendo, aqui eu vou cortar para 2, 2 é meu computador, 1, ele só está acendendo uma luz. É interessante mexer com preview, para usar aqui, usar as transições. Isso é simples, mas é uma configuração que tem que ser feita, para que você consiga utilizar PGM e preview. Então, olha só, você vem aqui, vai no Atem Setup e vem nesse ícone aqui e aqui, ele está em Cut Bus, o Panel, Switching Mode, Cut Bus, você põe Program, Preview. Aproveito, com uma dica adicional, para explicar esses dois outros comandos muito importantes, que são, o modo do Picture in Picture, se você deixar do jeito que está aqui, quando você fizer um Picture in Picture, um Picture in Picture assim, ele, o que ele faz? Quando cortar a câmera, o Picture in Picture some, olha lá, quando corta a câmera, o Picture in Picture some. Se você deixar aqui, Stay With Transition, o Picture in Picture vai ficar independente de você cortar. Então, eu vou deixar aqui como Drop, e aqui a mesma coisa com referência ao Chroma Key, ele vai permanecer o tempo todo nos cortes, ou sumir com a transição. Mas aqui, PGM e Preview, vou dar um Save aqui, e vamos, e agora, acendeu a luz verdinha aqui, tem o PGM e tem o Preview. Agora, eu posso me utilizar das transições, no Cut e Auto, e configurar a transição, escolher, etc. Então, isso aqui é importante, quando você recebe o seu Atem, se você gosta de trabalhar desta forma. Aproveitando, e é uma reclamação, especialmente o Atem Mini, poxa, eu só consigo jogar o PGM para fora, é complicado, eu não tenho o Multiviewer? Não, no Atem Mini não tem o Multiviewer, mas você pode jogar o Preview para fora. Você pode mandar, uma coisa é o que ele manda pela USB. Eu estou mandando aqui pela USB, está indo para o local de gravação, para mim, via USB, para um computador gravando, esses meus cortes. E a saída HDMI aqui, está indo para lugar nenhum. Então, para isso, a saída HDMI, se você quiser analisar o corte, isso ajuda muito a minha saída 2, a câmera 2, antes de cortar. De visualizar a câmera 2, antes de fazer o corte. Então, como que a gente faz? Vou cortar aqui para o computador, eu venho aqui em Output, está como PGM, eu colocaria Preview. Desta forma, a saída HDMI seria direcionada para o Preview. Uma dica interessante aí para você, especialmente para você de Atem Mini. Claro, o Atem Extreme, ele tem duas saídas dessa, você controla o que você quer. Agora, com referência ao Atem Mini, é uma dica muito útil para você que pretende adquirir um e saiba que ele não tem um Multiviewer. Próxima dica, Picture-in-Picture, Picture-in-Picture com Chroma Key. Se você quer colocar aqui um Libras, etc, com Chroma Key. Como é que a gente faria? Então, vamos lá. Primeiro, já não seria pelo tradicional aqui, né? Você sabe que você tem aqui no painelzinho de controle do Atem, tem o controle de Picture-in-Picture, de On, Off, etc. Você já não mexeria aqui. Olha como que eu faria. Você vem aqui, ó. Vamos pegar aqui a câmera 1 e vamos entrar aqui em Chroma. Eu vou fazer essa que eu estou aqui, meu computador é câmera 2. Eu vou fazer um Chroma para câmera 1. Então, eu venho aqui, Chroma Sample. Muito bem, temos aqui um Chroma Key. Eu não estou conseguindo me ver muito bem para ver se o Chroma Key ficou legal, mas temos ajustes aqui que transformam e melhoram o recorte. Mas não é bem o Chroma Key que eu quero mostrar. Eu tenho alguns ajustes aqui, ó. Olha, eu tenho alguns ajustes aqui, ó. Como máscara, tá? A máscara, por exemplo, eu posso cortar aqui do lado esquerdo, ó. E do lado direito, ó. Olha só. Ali, ó. Vai cortando o ladinho direito. E também posso fazer o seguinte aqui, ó. Flying Key. Só de clicar no Flying Key, eu já estou embaixo com Chroma Key. E aí dá para mexer aqui, olha, no posicionamento. Deixa eu ir para o outro lado aqui, ó. Posicionamento, isso aqui seria Picture-in-Picture com Chroma Key, utilizando o próprio Upstream Key 1, Chroma. Tá? Mais fácil, né? E claro que você não vai conseguir desse jeito, você não consegue ativar o seu Picture-in-Picture pela mesa. Picture-in-Picture por aqui pela mesa já não seria possível de se utilizar. Especialmente para o Aten Mini, que ele tem só uma camada, né? O Aten Mini tem só uma camada de GC. É interessante, eventualmente, você fazer, vou dar um exemplo aqui, de macros para GC. Isso facilita bastante a troca de GCs, ou até o GC ficar por um determinado tempo e sair, sem que você precise se preocupar em tirá-lo daqui. Então, o procedimento é sempre muito simples. Eu vou colocar aqui, ó, macros, macros, tá? Vou adicionar uma macro nova. Vim aqui, ó. Vamos chamar essa macro de exemplo 1, EX1. Vou dar um record. A partir deste momento, tudo que eu fizer aqui, ele vai guardar. É uma macro. Ele vai guardar toda a sequência de teclas. Então, eu vou usar essa macro para jogar um GC para o meu, para o ar, né? Um GC para o ar. E depois, ele vai ficar por um tempo e vai sair. Então, como que a gente faz? Então, eu vou aqui no Media Player, ó. Tá? Eu já tenho um GC aqui. Então, eu vou fazer todo o percurso. Eu vou pegar esse GC, arrastar para cá. Tá? Ele já vai ficar aqui preparado. Aí, eu vou aqui para o meu Twitter. E vou mandá-lo para o ar. Aqui em DSK, ó. Vou dar aqui um... Aqui, ó. Claro que é um GC, só como exemplo, né? Apenas um exemplo desse DSK, que ele está exatamente downstream aqui, ó. Tá aqui, tá? E eu posso chegar agora e adicionar uma pausa nele, ó. Tá? É o tempo que ele vai ficar, ó. Em duração, em termos de até o usuário clicar alguma coisa. Ou uma duração em segundos, aqui, ó. Cinco segundos, por exemplo. Adiciono uma pausa de cinco segundos. E depois eu tiro ele do ar. E paro a gravação. Vamos ver se funcionou, ó. Eu vou aqui entrar em Run. Tá? Em Run. Vou selecionar aqui, ó. Recall and Run. Assim, quando eu clicar aqui, ele já sai executando. Vamos lá. Cliquei aqui, ó. Apareceu o GC. Cinco segundos, saiu o GC. Então, isso é muito útil. Eu poderia fazer várias macros. Poderia fazer uma lista imensa aqui de macros. Várias páginas aqui. E automatizar a entrada dos GCs, na ordem que eu quisesse aqui. Deixar bem... Assim que eu executasse aqui, ele entrava, entrar no ar, fica por um tempo e sai. É muito comum. O operador, às vezes, coloca o GC, às vezes esquece de tirar, etc. Então, automatiza, deixa o tempo que for e sai. Mais uma dica. Se você curtiu e ainda não está inscrito no canal, é uma boa oportunidade para você se inscrever. E convido também você a acrescentar aí nos comentários. Se faltou alguma coisa, se você gostaria de ver mais alguma função, mais alguma coisa do Atem Mini, coloque aí nos seus comentários. Por hoje o conteúdo fica por aqui. E eu vejo você no próximo. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho